É o de Filipe! Um outro pegolaço, um outro... Quem é que eu já foi? Meu cara, a gente já pode errar o cara com essa porra aí, mano! Pô, tá jogando o cara daqui, cara! Tomou o cara que vai ajudar! Não problema, vai lá pra chamar... Se não vai falar que vai ajudar, ó o cara não sabe nadar... O cara não sabe nadar, o cara que ele faz aí... ...não sei nadar aqui na piscina rasc humano! Tô! Qual é que estão eles fechando eles? Esse é um deles que eu chamo de rapaz dele! Olha aqui, ó! Obrigado.